O evento organizado pela Associação Empresarial e o Núcleo de RH de Pato Branco tem como público-alvo o público em geral, conforme destacado pela coordenadora do Núcleo, Andressa Pagnocelli. O nosso objetivo é fomentar desenvolvimento e conhecimento, então esse é o propósito, tanto que o evento é totalmente gratuito. Então, nós do Núcleo de RH, em parceria com algumas instituições, empresas, parceiras e a própria CPB, e estamos promovendo isso justamente para trazer conhecimento aqui para a nossa região. Uma programação especial foi preparada para os participantes. A atividade está marcada para esta terça-feira, dia 21 de novembro, às 19h, no Amfiteatro da Unidep, e é totalmente gratuita. Nós, às 18h30, já estaremos no Amfiteatro da Unidep, esperando as pessoas com o Coffee Break, que será servido pelo apetite, para que possa gerar um momento ali de conexões, de networking. Às 19h, teremos a palestra Vencendo Desafios, com a Márcia Manfrin, que é a CEO da Apetite, que é um grande grupo de restaurantes corporativos. Ela vai contar um pouquinho da sua trajetória, experiências de gerir o seu negócio, também como gerir pessoas. E, posteriormente, nós teremos um painel com quatro CEOs. Então, a própria Márcia, também o Márcio Veigas, da Atlas Eletrodomésticos, o Luciano Linhares, que hoje está à frente do Grupo Bianchi, e a professora Ornella, que também é reitor da Unidep. Então, pessoas de diferentes segmentos, justamente para compartilhar conosco quais são os desafios e toda a sua experiência em gerir pessoas.